Do mesmo escritor e criador de Alone in the Dark, To Dark é um jogo sombrio, onde você irá usar seus dons furtivos e a sua coragem para investigar uma série de desaparecimentos de crianças na cidade de Gloomwood. Jogos que nos prendem do início ao final por sua história bem escrita merecem destaque e To Dark sabe prender a nossa atenção do início ao fim. É claro que existem momentos entediantes, mas na maioria do tempo o jogo desperta a curiosidade do jogador. A história do game nos coloca na pele de um ex-detetive chamado Mr. Smith, que vê seus filhos serem capturados e sua esposa ser assassinada enquanto acampavam. Sete anos após os acontecimentos, ele vive sozinho e ainda está atrás dos filhos. No decorrer da campanha, ele começa a descobrir que as sujeiras de Gloomwood vão muito além de apenas crianças raptadas, e é aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Mas para não estragar sua experiência com o game, preferimos não contar mais da história. Acreditamos que a escolha do tipo de gráfico utilizado em To Dark seja proposital para dar uma pegada mais rústica ao jogo. Se é que eu posso dizer isso, os ambientes com pouca iluminação dão um ar sombrio ao game que colabora muito para deixar a história ainda mais interessante. A jogabilidade é simples e interativa, mas o inventário poderia ser mais fácil de ser utilizado, proporcionando uma ótima experiência para o jogador. No jogo, podemos pegar itens, passando por cima deles e ser furtivo em um ponto-chave no jogo. Qualquer barulho anormal para o cenário irá fazer com que os inimigos fiquem alertas e procurem a origem do som. O nosso grande objetivo nas missões do jogo é resgatar de cada fase crianças que foram raptadas por malucos e doentes mentais. Não pense que resgatar as crianças será uma tarefa fácil, pois não será. As crianças estão espalhadas pelas fases, e você só pode ir para casa quando resgatar todas as crianças do nível. Sair das fases com todas elas vivas é um grande desafio, pois você terá que lidar com a lentidão dos pequenos, com os inimigos e as adversidades, ou obstáculos dos cenários. É importante investigar as fases para encontrar pistas que te levarão ao próximo nível do jogo. E é preciso ficar atento a qualquer coisa. Fotos, cartas, documentos, listas de contato, dentre outras coisas que farão com que você possa chegar ao próximo nível do jogo e, consequentemente, ao final do jogo. Aqui vai uma dica importante. Salve o jogo sempre que puder. Salvar o jogo é uma coisa que você deve fazer em quase todo o momento dele, já que você não irá querer recomeçar a fase e repetir tudo novamente. As trilhas e efeitos sonoros do game são bem produzidos, e colaboram muito para dar ao game um ar sombrio e de terror. Apesar de problemas narrativos e alguns problemas técnicos também, To Dark tem uma história interessante que deixa uma mensagem forte para o jogador abordando o tema de rapto de crianças e as insanidades realizadas com elas pelos sequestradores. Um jogo marcante que definitivamente merece sua atenção. To Dark já está disponível na Microsoft Store por R$ 89,00, Na Playstation Store por R$ 107,50 e na Steam por R$ 79,00. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e curtir a nossa fanpage no Facebook. Os endereços estão na descrição do vídeo.